Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática da prova, cargo auxiliar de atividades escolares, Prefeitura Municipal de Suzano, Banca Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, prova realizada no dia 20 de outubro. Cliquem na descrição desta videoaula, links dos editais publicados pela Banca Nosso Rumo, provas aplicadas pela Banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da Banca Nosso Rumo. Então, vamos para os comentários das seis questões, cargo auxiliar de atividades escolares. Questão 18. Para ir ao trabalho, Carol anda 980 metros todos os dias. Após 30 dias, Carol terá andado. Transformamos em quilômetros. Então, se ele anda 980 metros num dia, em 30 dias, andará 30 vezes 980 metros, que dá 29.400 metros. Se vocês observarem aqui, já eliminamos estas alternativas aqui, ó. Transformando 29.400 metros em quilômetros, nós temos que dividir por mil, uma vez que um quilômetro corresponde a mil metros. Portanto, 2.400 metros dividido por mil, nós temos exatamente 29,4 quilômetros, que representa a alternativa letra C. Questão 19. Está um pouquinho ilegível, mas vamos lá. Paula é diretora em uma escola e vai fazer uma confraternização para os professores. Para isso, Paula fez algumas compras conforme abaixo. Decoração, R$ 305,00, bebidas, R$ 413,00, salgados, R$ 698,00 e doces, X reais. Para que a média de gastos entre decoração, bebidas, salgados e doces, tenha sido de R$ 515,00, Paulo a gastou em doces. Então, vamos lá. Média aritmética simples, a soma das compras de Paula, R$ 305,00 mais R$ 413,00, mais R$ 698,00, mais X, dividido por 4. Isso dá R$ 515,00, multiplicando 4 vezes R$ 515,00, somando, eu tenho R$ 1.416,00 mais X, igual a R$ 2.060,00. Portanto, o gasto com 12 doces, R$ 2.060,00 menos R$ 1.416,00, que dá exatamente R$ 644,00, letra A. Questão número 20. Sabendo que o valor de 4 elevado ao expoente 8 é 65.536, o resultado de 4 elevado a 9 é igual. Não teria nem necessidade de ter esse valor. Basta multiplicar o 4 9 vezes. Então, vejam. Se 4 elevado a 8 é 65.536, então, 4 elevado a potência 9, basta multiplicar esse valor aqui por 4, que vai dar exatamente 4 vezes 65.536, multiplicando 262.144, letra E. Questão 21. Lucas coleciona carros em miniatura, sabendo que o tamanho de sua coleção, ou seja, a quantidade de carrinhos, é igual ao mínimo múltiplo comum de 72,42. Assinale a alternativa que apresenta o número de carrinhos que Lucas tem. Então, basta calcular o mínimo múltiplo comum de 72,42. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número desses aqui, que é divisível ao mesmo tempo, por 72 e 42. Então, vamos fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo, utilizando a decomposição simultânea, dividindo pelos números primos. O primeiro primo, 2. Aqui vai dar 36, 21. Tem divisão por 2, continuamos dividindo por 2. 36 dividido por 2, dá 18. E o 21, mantemos. Continuamos dividindo por 2, dá 9 e mantemos o 21. Agora, o próximo número primo é o 3. Dá 3 e dá 7. Continuamos dividindo por 3, dá 1, 7. O próximo primo, 7. Então, o mínimo múltiplo comum que representa a quantidade de carrinhos de Lucas vai ser o produto 2, vezes 2, vezes 2, que é 8, vezes 3, que é 9, vezes 7, 504 carrinhos, a quantidade de Lucas. Letra C. 22, desculpa aí que já está alguns dados aqui. Encontre a área de um losângulo com D maiúsculo. É a diagonal maior, 160 metros. D minúsculo, é a diagonal menor, 120. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então, losângulo é esta figura aqui. Essa diagonal maior, mede 160 metros. A outra diagonal menor, que é o D minúsculo, mede 120 metros. A área de um losângulo é diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, 160 vezes 120, dividido por 2. Simplificamos aqui. 2 com 120 dá 60. 160 vezes 60, 9.600 metros quadrados, que representa a letra E. E, questão número 23, eu tenho aqui um triângulo, ele quer saber a medida do ângulo X, que é este ângulo aqui. Aqui nós poderíamos resolver de várias maneiras. Eu vou achar o Y primeiro. Então, veja. Para achar o Y, eu vou utilizar este triângulo aqui, o triângulo HFG. Sabemos que a soma dos ângulos internos aqui é 180 graus. Então, Y mais 85 graus, mais 75 graus, é 180. Então, Y, 180 graus, menos 85 graus, menos 45 graus. Daqui nós tiramos, efetuando 180, menos 85, menos 75, dá Y igual a 20. Portanto, este ângulo aqui mede 20. Eu coloquei 30 aqui, então aqui é 20. Agora, vamos achar o X, no triângulo H e G. Então, vejam. X, que é este ângulo aqui, mais 20 graus, mais 70 graus, mais 75 graus, é igual a 180. Utilizando o teorema angular de Tales. Então, X vai ser 180 graus, menos 20 graus, menos 70 graus, menos 75 graus. Efetuando isso aqui, nós encontramos exatamente X igual a 15 graus, que representa letra C. Então, essas são as seis questões propostas pela banca. Nosso rumo para o concurso realizado neste domingo, dia 20, para auxiliar de atividades escolares. Se gostaram, façam a sua inscrição no canal, ativem o sininho, dê um like e continuem no canal, clicando na playlist Nosso Rumo. Link na descrição desta videoaula. A banca Nosso Rumo estará, até o final deste ano, realizando vários concursos. Um dos grandes concursos que será realizado, será no estado do Acre. Então, continue no canal, que nós vamos gravar videoaulas direcionadas para o concurso do estado do Acre. Se possível, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos, fazendo a propaganda no nosso canal. E se você tem condições, utilize a nossa chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.